do codificador Allan Kadek. E, pessoal, nós sempre estamos nos educando de uma maneira ou de outra, não é verdade? Se nós prestarmos atenção, o nosso planeta, a nossa reencarnação, é sempre um processo educativo para todos nós. Eu, particularmente, passei por um há minutos atrás. E são nas coisas simples que nós percebemos que as lições estão presentes. No meu caso, foi a da paciência. Eu cheguei na porta do centro e me lembrei que tinha esquecido o pendrive com a palestra. Aí eu voltei. É coisa boa, porque aí eu não faria a palestra e vocês não aguentariam isso, é isso? Eu voltei. E as coincidências, se pudessem existir, ou acaso, o universo seria uma verdadeira desordem, uma verdadeira bagunça. Da metade do caminho de volta para cá, todos os sinais, todos os faróis, os sinais, eram verdes. Da metade do caminho para cá. Aí o teste seria muito grande. Muito bem. Mas veja que é sempre um processo educacional. Falando em educação... Falando em educação, nós estamos trazendo um novo livro que faz parte desse trabalho de compromisso com os mentores espirituais, cuja proposta inicial, num trabalho psicográfico, onde eu participo só como psicógrafo, de 50 livros iniciais. Já temos 30 livros psicografados, dos quais 20 estão lançados. Esta obra de Geraldo Campos, Espírito, ele traz as informações de um grupo de jovens, que é um grupo formado por jovens, que resgatam suicidas. Então eles saem em missões, esses espíritos saem em missões, para recolher criaturas que apelaram para a saída violenta do corpo físico. É muito interessante porque nós vemos a atuação divina acontecer das mais diversas maneiras. Em casos muito complicados, outros por vezes de profunda ignorância. Bom, como sempre, todo o valor do lucro da obra é destinado para a casa. Então, todo livro que você compra, mesmo que de repente você não leia, ele vai ter um resultado para a casa, para as despesas da casa. Não é verdade? Até porque nós sabemos que plano espiritual não materializa dinheiro. E aquela passagem do Dr. Bezerra, já falado mais de uma vez aqui, pelo menos por esse que vos fala, quando o aluno vai lá e faz o pagamento antecipado, etc., aquilo não foi materialização de dinheiro. porque se fosse materialização, os espíritos precisariam falsificar o dinheiro. E se fosse encontrado o dinheiro, se fosse achado, achado não é roubado, não. É furtado. Porque se é achado, pertence a alguém. Os espíritos também não desviariam os recursos que pertencem a terceiros. Na realidade, acontece como acontece com qualquer um de nós. Muita gente aqui já pode ter se matriculado em academia de ginástica, comprou o uniforme, contratou, às vezes até o personal trainer, nunca mais voltou por falta de tempo. Não é verdade? Via de regra. Essas situações acontecem. Claro, o plano espiritual sempre nos atende na medida das nossas necessidades. Mas o Dr. Bezeira foi estudar matemática, matéria que ele não gostava. Ele foi estudar matemática e se preparou. O aluno não voltou, mas ele estava pronto para cumprir com as suas obrigações. Bom, como nós estamos próximos do Natal, então o livro é um presente, está certo? Todos os livros têm um preço de 10 dólares e hoje têm uma promoção super especial. Um é 10, dois é 20. E você recebe o autógrafo do psicógrafo, dado que o autor não vai se materializar para autografar, não é verdade? O que seria... Por isso que Centro Espírita tem um monte de porta, porque se eles se materializam, do jeito que a gente não tem medo de espírito, tem porta para todo mundo sair correndo. Vocês perceberam que tem uma aqui do lado da tribuna, não é por acaso? Bom, depois desse malho todo, se você não comprar um livro para ajudar a casa, é brincadeira, não é verdade? Bom, a questão da educação, como nós sabemos, é a maior conquista do Espírito. É uma das maiores, se não a maior conquista de todos nós. É a questão da educação. E, naturalmente, nós temos uma distinção entre a educação e a instrução. A instrução, por exemplo, colocando de uma maneira bastante sintética e muito objetiva, a instrução é o seu pai chegando e dando-lhe diretrizes e ensinando como você ganha dinheiro. A educação é o seu pai chegando. A educação é como você usa. Ok? A instrução é como você ganha. A educação é como você usa. São diferentes. Por isso que a educação sempre estará voltada para as responsabilidades diretas das criaturas, sendo genitores ou não, sendo pais ou não, ou sendo tutores, ou, em palavra mais simples, os responsáveis são responsáveis pela educação do Espírito que está acabando de chegar. E, lembrando sempre, conforme André Luiz ensina no livro Missionários da Luz, através da psicografia de Chico, de zero a sete anos é fundamental o processo educativo do ser através dos responsáveis. Até porque ele está, esta criatura está sendo moldada em relação ao seu caráter e no que diz respeito às suas tendências. Tendências, tendências positivas, os pais ou os responsáveis podem e devem estimular. Aspectos positivos da criatura, altruísmo e tantos outros aspectos positivos. E aspectos negativos que nós percebemos no Espírito, que nós percebemos naquela criatura, que está pura e simplesmente se manifestando agora com certas limitações que o corpo estabelece. Na realidade, até 3, 4 anos de idade, o corpo não estabelece tantas limitações assim. Porque a demanda da organização fisiológica, como não é muito grande até mais ou menos 3, 4 anos, a possibilidade do Espírito, ou seja, do reencarnante, adentrar na personalidade anterior e nos dar respostas como adultos ou fazer pergunta como adulto é muito grande. A partir de 3, 4 anos de idade, o corpo físico vai exigindo mais do Espírito, neutralizando essas entradas ou essas reentradas na personalidade anterior. Fazendo com que nós percebamos tendências. E repetindo, boas estimulamos. Tendências negativas, vamos tentar minimizar, se não for possível, eliminá-las de vez. A partir dos 7 anos de idade, o processo é orientativo. Porque se a educação foi dada, está feita a parte que nos compete. A partir daí, é questão de ajuste fino. Se nós não fizermos nada ou educarmos na nova metodologia de deixar o indivíduo fazer o que bem entende, querendo os pais, querendo ser amiguinhos dos filhos e não educadores que são, porque pai e mãe, pais são pais. Amiguinho é outra situação. É gente da escola, coleguinha, etc. Quando os pais são amiguinhos, não tem educador. Não tem educador. Essa é a grande realidade. Então a distorção não pode ser. É educador ou é amiguinho? Qual é a situação? O educador, Jesus vai nos colocar há mais de 2 mil anos. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ponto. Esse é educador. O amiguinho, o sim, às vezes é não e o não é sim. E aí a situação se complica, porque se não for colocado os limites em relação à condição da criatura, os limites que o educador dá, a rigor, quem é que tem um filho ou filha aqui, ou sobrinho, ou conhecido, filho de amigo, que tem características de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, João Paulo II, Massaharu Taniguchi e Saibaba da Índia. Tem alguém aqui que tem algum missionário desse calibre dentro de casa? A não ser que você se sinta o próprio. Aí é diferente, né? Mas se não tem, significa dizer o quê? Que esta criatura que está naquela embalagenzinha linda de morrer, e pequenininha, às vezes assim, rosadinha, fantástica, que nos encanta realmente, não é verdade? Nos encanta. É difícil você encontrar um adulto que não se encante, mesmo que não seja filho dele, direto dele, etc. Que não se encante com aquela graça, principalmente até uns dois, três anos de idade. É encantador o processo, né? Deus é sabedoria absoluta, porque é encantador o processo. É difícil, então, não nos encantarmos com aquela criaturinha, que efetivamente vai precisar de roteiro, direção, etc. Porque, dado que se nós não temos nenhum desses grandes missionários ou semelhantes na nossa família, ou como filho, etc., significa que se nós não fizermos nada a partir dos sete, oito anos, o monstrinho aparece. Não é verdade? É. O monstrinho... Significa que é uma criatura igual a nós. Nós não somos monstrinhos. Até que nos contrariem. Não é verdade? Até que nos contrariem. Claro que isso não é genérico. Não pode ser generalizado. Mas, às vezes, a gente ouve assim. Eu sou muito bom. Até que me tirem do sério. Ora, então você não é bom, porque quem é bom não sai do sério. Não é verdade? Eu ainda perco a paciência. Não se preocupe. Ninguém perde aquilo que não tem. Não é verdade? Porque quem tem, quem é paciente, não perde. Não perde a paciência. A paciência é exercício. É construção. É construção de condição superior nossa, da nossa genética divina. Os nossos potenciais. Quem é paciente, não, não deixa de ser em momento algum. Quem trabalhou determinadas qualidades, não vai perdê-la, porque ela é fruto do exercício daquilo que está potencialmente em cada um de nós. Por isso, a expressão de Jesus, que nós temos que considerar sempre, principalmente nos momentos em que nós nos abatemos, diante de problemas, etc., diante das situações de relacionamento. Lembrando-nos, vós sois deuses. No dia que nós nos fixarmos mesmo nessa situação, nós não vamos apresentar os nossos problemas para Deus. Nós vamos apresentar Deus para os nossos problemas. que muda bastante de colocação diante da nossa vida. Então, verificamos que existe no processo educativo, através da história, alguns aspectos a serem considerados dentro daquilo que nós já chegamos hoje. Falamos que a educação é conquista do espírito. Veja o quanto nós falamos a respeito do processo educativo, o quanto ele evoluiu através da história. A educação antes da escrita é um processo meramente oral e, claro, feito de arranjos, que tem um verdadeiro salto após a escrita. E, na realidade, sempre levada para os aspectos de resumir toda a busca do homem conhecer a si mesmo. Essas são as ruínas do tempo de Apolo, em Delfos. E este cidadão, que a rigor viveu de 469 a 399 a.C., acham que ele possa ter vivido 70 anos de idade, mas isto é muito relativo, dado que o calendário que nós conhecemos gregoriano é implementado pelo Papa Gregório. Não se tem noção do que era exatamente um ano. Até porque, por exemplo, o calendário romano antes do gregoriano, os imperadores faziam os meses de acordo com os seus interesses. Depende do imperador, o mês tinha 15 dias, o outro podia ter 45. Era de acordo com a vontade do imperador, que era o Deus Supremo. E calcula-se, então, que este cidadão tenha vivido mais ou menos 70 anos até ter que tomar cicuta, que é um veneno desta planta, por ter sido considerado um indivíduo que estava desvirtuando os jovens, desvirtuando o fator educacional. Na verdade, ele estava questionando todo o status quo existente. E foi ele que, ao adentrar no templo de Apolo em Delfos, viu no pórtico a inscrição Homem, conhece-te a ti mesmo. Que é o filósofo da antiga Grécia, o Sócrates. E, na realidade, esse é o aspecto que se resume em relação a todos nós. Nós precisamos nos conhecer. E como é que nós podemos nos conhecer? Um dos grandes, o maior mestre que passou pelo planeta trouxe-nos o aspecto educacional. A educação com Jesus visa exatamente a educação do espírito, do ser imortal, através da renovação moral. Essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus dita a Pedro, e nós encontramos a informação no Boa Nova de Humberto de Campos, espírito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dizendo, quando ele diz a Pedro, Pedro se achega a ele, no final da tarde, Jesus mostra um semblante que não era de extrema felicidade, mas não abatido, nem triste, mas porque espírito superior, essas coisas de tristeza, mágoa, lágrima, rancor, isso fica tudo no umbral. Espírito superior, mentor, espírito elevado, é uma criatura resolvida. Mas Pedro chega para ele e diz assim, mas o senhor curou tantas pessoas, paralíticos andaram, cegos passaram a ver, etc. E, no entanto, o seu semblante não é de uma criatura, não é que como se estivesse feliz, realizada. Ele diz, porque eu não vim curar corpos, eu vim curar o espírito. E curar o espírito está exatamente vinculado à questão da educação do ser. Jesus não veio trazer religião nova. Nós transformamos os seus ensinamentos, que são, na verdade, uma doutrina de amor, que engloba aspectos da ciência, da filosofia e religião, não a ciência positivista, materialista, mas a ciência do espírito, aquela que ele também tem conhecimento. Porque como o senhor planetário, um espírito senhor planetário, ele cuida da evolução como um todo. Ele não cuida da evolução dos espíritos aqui reencarnados, ele cuida do planeta como um todo. Ele cuida do princípio inteligente, ele cuida do espírito e ele cuida do planeta, que tem como uma estrutura exatamente igual à nossa, de crescimento e, inclusive, de extinção no que diz respeito à matéria. Ou transformação, não extinção, mas transformação como nós sabemos. Jesus, nós transformamos os aspectos dessa doutrina de amor, que ela é completa, em condição religiosa. Jesus não trouxe religião nova. Jesus trouxe-nos a proposta de nós nos espiritualizarmos, como nos educando. Nos educando e, na realidade, o Cristo, nós somos alunos da Escola de Almas, onde ele é um mestre por excelência, sem sombra de dúvida. Aqui está a referência do livro. E o que é interessante notar, pessoal, nós nunca ficamos, em momento nenhum, nós nunca ficamos desamparados em relação a esse processo, essa proposta de Jesus para todos nós. Nunca estivemos desamparados, nem estaremos. Por vezes, as colocações derrotistas, negativas, que são veiculadas de uma maneira onde o ser humano esteja pior, etc., esteja mais isto, mais aquilo, isso é uma situação que distorce a realidade da criatura. Essa é uma verdade. A ONU, há três ou quatro anos atrás, publicou um levantamento dizendo que devem existir no planeta, fizeram por pesquisa e aproximação, cerca de 1%. É 1%, é 1%. Esse é o número de pessoas que têm efetivamente consciência de fazer o mal para o outro. Tem noção, não é ignorante, porque a maldade é uma questão da ignorância do direito do outro. É, tem consciência que está fazendo o mal para o outro. Que é diferente de ser ignorante, de ser desconhecedor do direito do outro. Sim ou não? Como é que você relaciona isso? É simples. Nós até usamos essa informação numa aula no nosso curso, essa semana, na quarta-feira. É a definição de bem ou mal que Emmanuel nos traz de forma muito simples. O que é o bem e o que é o mal? O bem é quando é bom para mim e para os outros. O mal é quando é bom só para mim. É simples assim. Significando dizer que eu ignoro o direito do outro. Então, eu prejudico o outro sem ter noção do que eu esteja fazendo. Agora, o que eu esteja fazendo, sei que estou fazendo, a ONU acha que chega a um número de 1%. Porque a grande maioria das criaturas está fazendo o que nós fazemos. Trabalhando, cuidando da vida, etc. Essa é a realidade do mundo. Nós melhoramos muito, sim. Tanto é que nos últimos 70 anos nós nunca fomos tão pacíficos como somos agora. Mas isso é um absurdo. Nós somos mais informados, mas mais pacíficos, sem dúvida. Já trouxemos essa informação em palestra anterior. Vamos repeti-la. Só lembrando, de 14 a 18, no primeiro conflito mundial, desencarnaram 40 milhões de pessoas. De 39 a 45, nós nos especializamos e dobramos esse número. Criamos 80 milhões de criaturas, desencarnaram, quase próximo de seis anos de conflito. Nós nunca mais tivemos e nem teremos chance de chegar a qualquer coisa próximo disso. Aliás, nem na metade disso. Significa dizer o quê? Nunca a criatura foi tão solidária. Em apenas 2 mil anos. Não, mas 2 mil... É, apenas 2 mil anos. Desde quando Jesus passa no planeta e começa o seu processo educacional. Porque ele começou a 2 mil anos atrás. Ele não veio aqui com o pacote pronto e nem enfiou a garganta abaixo. Ele colocou aqui a semente e os seus apóstolos deram seguimento através da primeira instituição que implementou a questão... Aliás, exercitou solidariedade no mundo, que foi a Casa do Caminho. Chamada Casa do Caminho porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó. Ali se institucionalizou a questão da solidariedade no mundo, que era exatamente o que a Casa Espírita faz. Se ler lá Paulo e Estevam, você vai ver que o Estevam fazia palestras públicas entre outros dos apóstolos que tinham lá também o Pedro, o João, o Paulo depois, que vai se agregar, o Tiago, que era irmão de Jesus, etc., que também fazia esse trabalho. Eles não chamavam de passes nem de fluidoterapia. Eles chamavam de imposição de mãos ou de bênçãos, que é o que a gente tem na fluidoterapia ou no passe, seja ele espiritual, magnético, de que natureza for. E faziam o trabalho de assistência social, porque a grande maioria das pessoas eram miseráveis. Alguns viviam e o restante, a massa, procurava sobreviver. Veja que há uma mudança e a educação trazida por Jesus na questão da educação da alma está funcionando, sim, sem sombra de dúvida, para todos nós no mundo todo, gradativamente, respeitando individual e coletivamente o estágio evolutivo de cada um de nós. Não é verdade? Evolução você não coloca a garganta abaixo. É exercício do ser nele mesmo através do autoconhecimento. E a humanidade, como nós verificamos, passa constantemente por movimentos coordenados pelo mundo espiritual sob a égide do Cristo. Significa dizer o seguinte, isto aqui não é uma nau amatroca. Isto não é uma nau sem leme, onde as coisas vão acontecendo ao acaso. Tem direcionamento, sim. E na medida do necessário, se precisa, tem uns ajustes mais finos, se necessário for, seja individual ou coletivo. Se precisar, se precisa, dá uns ajustes mais finos. Mas nós não estamos largados sem rumo, sem roteiro, criaturas que estão deixadas assim ao léu no planeta. É só dar uma olhadinha em alguns aspectos que nós destacamos aqui. O René Descartes vai romper, veja o período que ele vem, ele rompe o ideal medieval do conhecimento pela fé e é apresentado o método racionalista para a construção do conhecimento. Um outro missionário, que foi Comênios, também contemporâneo dele, que é o criador da didática moderna. Vem um outro logo em seguida, que é o Rousseau, que marcou o início da reforma na educação aqui do Ocidente. Para, em seguida, vir o Pestalozzi, que fundamenta a educação como orgânica, intelectual e moral. Ou seja, educar o coração pelo amor, a cabeça pela razão, e as mãos pela prática do bem. Isso é tudo missionário. Tudo missionário de Jesus, enviado para gradativamente despertar a criatura sem agredi-la, sem violência, sem fazer com que ela se sinta ultrajada naquilo que tem que fazer de benefício para ela mesma. Até que vem Kardec e ele diz o seguinte, no livro Obras Póstumas, é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Até porque a questão da origem, a natureza e a finalidade do ser humano nos é apresentada pelo Espiritismo, cujo principal objetivo dele é a educação do Espírito. O Espiritismo não é para ficar só atendendo as necessidades de caráter imediato da criatura. É a educação do Espírito, que através de determinados aspectos, que a gente chama de necessidade, se tem o nome que for, seja a dor, seja de que relação for, nós estamos sendo educados. e o ponto é resignar-se. Resignar-se não é achar bom sofrer. Não é nada disso. Resignar-se é procurar minimizar ou eliminar a questão do problema, da dor, do sofrimento, seja lá como for, mas prestar atenção por que é que nós estamos passando por aquilo. Porque se está passando, é porque precisa. todo o processo de merecimento. Essa é a realidade da nossa existência como Espírito, não como ser reencarnado apenas. E nós costumamos sempre repetir, se chegamos na casa espírita, passamos por uma assistência espiritual, saímos daqui melhor, qual é a colocação que nós recebemos? Ele ou ela me mereceu. está passando pelo que merece. É cruel, mas é verdadeiro. Porque se não precisasse, não passaria. Como é que eu minimizo isso? Usando da minha inteligência. Me resignando diante da situação. Vou fazer o melhor para ele tirar da frente ou minimizar, porque tem coisas que só dá para minimizar. Não dá para tirar da frente. E vou procurar entender por que é que eu estou passando por isso. André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, diz assim, a dor é um aviso de que algo não vai bem. E esse não vai bem, não vai bem aonde? Aonde está o problema? Está no outro? Esse é um processo de transferência quando nós não nos conscientizamos a respeito de nós mesmos. Então nós transferimos. Que não é já uma postura do ser humano que cada dia está mais consciente. É um processo de transferência. Eu sou assim por causa da sua. Bem que mamãe me avisou. E eu não ouvi quando ela falou. Não, não. Eu não sou assim por causa da sua. Eu sou assim porque eu gosto de ser assim. Não é assim? Eu posso nem ter consciência desse gostar. Porque eu me viciei em mim mesmo. Porque esse é o problema. Nós somos... Não é genérico, né pessoal? Não é para todo mundo. Nós somos viciados em nós mesmos. A gente gosta da gente mesmo. Claro. Inclusive desses hábitos que são perniciosos para o ser. Se a gente não gostasse, nós faríamos o quê? Substituiríamos ele pelo processo da educação com Jesus. Sim ou não? É mais do que lógico. Se eu não gosto de determinado hábito, eu vou substituí-lo. Se eu tenho o hábito do tabaco, título de exemplo apenas, eu preciso, se eu não estou gostando mais deste produto, eu vou substituí-lo para uma condição o quê? De ter uma vida mais saudável sem ele. Se eu tenho o hábito, por exemplo, de falar mal da vida alheia, a espírita não fala mal da vida alheia. A gente só frisa a verdade. Aí o fato é, se eu tenho este hábito e ele me desagrada a partir de determinado momento, porque eu vou perdendo amigos, eu vou infelicitando pessoas, famílias e coisas do gênero. Não é verdade? Eu vou promovendo isso. Porque cada vez que eu lanço uma palavra, eu não sei aonde vai parar, de que jeito vai parar e o estrago que ela vai fazer ou o benefício que ela pode fazer. porque depende daquilo que ela está carregando. Então, na realidade, se eu de repente percebo que isso não está mais me agradando, eu vou fazer um exercício de substituir. Eu vou passar a falar bem da vida dos outros. O que a rigor no começo não tem a menor graça. Por quê? Porque eu estou habituado, hein? No contrário. Mas eu vou fazer alguma coisa, significando que Jesus atuou em mim, mas não atuou daquela maneira que a gente entende de tirar a vontade da criatura, a decisão da criatura daquela maneira impositiva. Ele atuou em mim através da minha razão. Deu me conhecer gradativamente, aos poucos, mas ele atuou em mim. Ele atuou em mim como um ser racional, que me dá diretriz, que veio como mestre para educar a alma. Porque, como falamos, ele não veio aqui para trazer religião, ele veio para trazer espiritualização do ser. para que nós nos despertássemos como espíritos. Essa é a proposta. Até porque, na Terra, nós somos detentores de uma natureza tríplice, ou seja, é o ser animal, o ser social e o espiritual. Para que haja uma prática sensata da educação, é imprescindível a conceituação da individualidade, que se caracteriza sobre três aspectos. O grau evolutivo da criatura, que nós somos hoje, cujas conquistas são inegáveis. Veja que maravilha. Saímos do princípio inteligente, onde estagiamos como mineral, estagiamos no vegetal, estagiamos no animal e estamos no ominal, na condição de um ser que já conquistou o processo de poder se caracterizar como espírito em expiação e provas. Vocês dizem, ah, mas expiação e provas, que é muita coisa, sim, porque já saímos do período primitivista do ser para alcançarmos a condição que nos encontramos, nos preparando para o processo regenerativo através da conscientização, ou seja, da educação, do conhecimento de nós mesmos. Há que ser considerado. e por vezes o indivíduo se deprecia diante da vida, claro, se ele não estiver enfermo, porque casos de depressão que o processo é de enfermidade, ele vai precisar de terapia e vai precisar de medicação para fazer um ajuste no processo do quimismo cerebral. Graças a Deus, nós também evoluímos para poder entender isso e auxiliar uma quantidade enorme de criaturas que passam por esse flagelo. E os Estados Unidos é o país que tem o maior volume de depressivos no mundo. Em 2025, se calcula que o planeta terá 400 milhões de pessoas depressivas que poderão chegar ao suicídio. Aliás, pessoal, é de doer que não há beleza deste planeta com os seres nesse estágio, exista um suicídio a cada 40 segundos. você imaginou o que é isso? Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. O que é ainda o quê? Falta do quê? De conhecimento. Falta de fé, falta falta de Jesus no coração. Não é Jesus na questão de pura e simplesmente religião. é Jesus na questão da educação do Espírito, dele conhecer-se e poder estar efetivo diante dele mesmo e da sociedade. Segundo aspecto, as tendências inatas que dissemos a princípio. Trazemos tendências que precisam ser estimuladas ou aplacadas minimizadas dentro do possível. Porque somos seres não dá para dizer milenares. Se a gente perguntasse aqui a idade, se eu perguntasse a sua idade, você poderá me responder de duas maneiras. Você quer a atual ou acumulada? Não é verdade? Acumulada. Acumulada vai dar quanto? Mais de um bilhão e meio de anos. não é brincadeira, hein? Ou seja, mas se você disser, se você, se eu disser a minha atual perto daquilo tudo, é nada. Não é verdade? Eu estou com 60 anos, com um corpinho de 60 anos e com um bilhão e meio acumulado nas costas. Ponto. Significa o quê? Que existe aqui ego de tudo quanto é tipo aqui dentro. Sim ou não? No meu inconsciente profundo, tem de tudo. Tem branco, negro, índio, mulher, homem, tem o que você quiser. Não só aqui dentro, dentro de cada um de nós. Às vezes o pessoal trata de dupla personalidade, são duas coisas distintas. Uma é situações onde você tem espíritos mesmo num processo de subjugação e outros são o quê? Aquilo que nós somos, que brotam por vezes com características de dupla personalidade e coisa do gênero. nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Tudo aquilo que a gente vai construindo fica conosco sob todos os aspectos. Então é impressionante quando criaturas têm um preconceito. Porque tem preconceito de quem? Se não de si mesmo. Que acha que nunca estagiou na cor, na cor, na raça, na religião, etc. diferente daquela que ela está? Ele acha que ele nasceu do jeito que ele é? E nunca teve experiência outra? Nunca passou por situações outras? Reencarnou neste país, naquele, naquele outro? Já experimentamos, como diz a mensagem, o Espiritismo pergunta de Militão Pacheco Espírito, também pela psicografia de Chico, no livro O Caminho da Verdade, esse Espírito questiona o seguinte, diz o seguinte, nós já experimentamos todos os tipos de mesas, ou seja, de comidas em todas as mesas do mundo. Nós já vestimos todas as peles possíveis, os corpos possíveis no planeta. Nós já fizemos tudo de todas as maneiras no planeta, nessa experiência que nós temos até os momentos atuais. aí ele diz, por isso que a mensagem se chama O Espírito Pergunta, O Espiritismo Pergunta, aí ele faz o seguinte questionamento, você já não acha que está na hora de mudar? Porque é uma pergunta para nós, não é verdade? A gente já tem de tudo, já sabe de tudo, já aprendeu de tudo, já vivenciou de tudo, já não está na hora de mudar? Essa questão fica sendo repetida, então, será que dá para a gente ainda manter determinados tipos de preconceito, visão distorcida sobre esse, julgamento precipitado sobre aquele, quando na realidade já experienciou de tudo? Se não experienciou, vai! Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz o seguinte, cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito vai fazer você experienciar o objeto daquilo ao qual você é preconceituoso. Por quê? Porque o preconceito tem como base o ódio e o ódio aprisiona. Por isso que Jesus nos ensina a perdoar, a amar o semelhante como a nós mesmos, dizendo que era tão sério esse mandamento que ele era igual ao primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E terceiro, as tarefas que nós temos nessa experiência e a nossa missão que não é no planeta, é no universo, nós somos cidadãos do universo, nós estamos interligados no cosmos como um todo, não com a consciência que Jesus tinha de Deus, que ele diz assim, eu e o Pai somos um, não perdendo a individualidade, mas dizendo que a mente de Deus era completamente entendida e interpretada por ele. Nós somos essas criaturas em estágio para chegarmos nesta maravilha de podermos interpretar, acessar a mente divina com entendimento e consciência sobre ela, que é uma questão nossa. Então, nós não somos cidadãos limitados ao planeta, nós somos criaturas do universo. Tanto é que a gente experiencia a nossa universalidade, se nós não nos empanturramos muito à noite, quando a gente vai dormir e sai do corpinho no processo do desdobramento e porque somos criaturas inter-existentes. Estamos em estado de vigília, temos um relacionamento com as criaturas reencarnadas como nós. Saímos do corpo e às vezes é um processo de um simples cochilo, às vezes até na casa espírita, lembrando que espírita não dorme, ele se desdobra para assistir a palestra desdobrado. e quando ronca é porque o desdobramento é profundo. O ponto é, na realidade, nós somos seres inter-existentes porque saímos e entramos em contato com outras criaturas, com esse senão, se a gente não se empanturra muito antes de dormir, porque aí não há espírito que consiga sair de um corpinho que esteja. Aí vai ver que é daí que vem, puxa, mas como você está carregado hoje, vai ver que é daí que vem essa história. Então somos criaturas e não somos limitadas, somos essas criaturas do cosmos, criaturas que interagem com a divindade dentro do limite possível que nos é hoje, na nossa evolução. Aí, por isso que Kardec vai dizer no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para ele na resposta do 621, é importante ter em mente que a educação moral é um ato de liberdade, ninguém age moralmente sob coação, as leis morais estão impressas na consciência humana. Querem ver como? Aqui, sabe o que é isso aqui, né? Está aí. Só que aqui embaixo, o décimo, não cobiçarás a mulher do próximo, já há muito tempo também se inclui o marido, ok? Porque a mulher só era colocada e o marido não, porque a mulher era objeto, era propriedade. então, você não cobiçava as coisas dos outros, inclusive a mulher. Mas hoje, com o nosso nível de consciência, brilhantismo, inteligência, a gente sabe que isso se aplica para nós e está gravado aonde isso? Na consciência do ser. Você pega tribos isoladas, porque se encontraram, agora, um mês atrás, se encontrou uma na Amazônia, uma tribo isolada. Vai lá ver, verificar, é interessante, eles não têm esse decálogo, mas eles têm leis que funcionam entre eles, que é de impressionar. Ou seja, há um direcionamento, ninguém está largado, ninguém está abandonado. E na 685 da mesma obra, a resposta é, afinal, quais são, aliás, a pergunta de Kardec, afinal, quais são os valores que devemos concretamente tentar despertar em nós e nos outros? A resposta, a educação moral. Não aquelas pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos ou substituídos à medida da conscientização da criatura sobre ela mesmo, quebrando estas duas chagas, que é o grande problema da humanidade, porque uma causa falseada de má educação estimula cada vez mais o egoísmo e o orgulho que são as duas maiores feridas da humanidade, se nós formos olhar. Guerra, situação, fome, situações as mais diversas acontecem por quê? Porque, enquanto nós não amamos o semelhante ainda, nós não saberemos o que é a paz. Simples assim. Não dá para ser feliz enquanto isso estiver ainda existindo no planeta. de quem é o serviço? De cada um de nós, na medida das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente pode fazer, interferindo no grupo onde a gente está, levando, dentro das condições que nos são próprias, alguma coisa que seja de melhor. Se eu não tiver nada para acrescentar, o silêncio pode ser o melhor discurso que eu tenha. e se eu tiver que acrescentar, eu posso acrescentar dentro daquilo tudo alguma coisa que seja positivo. Como é que a gente se educa? Nós sabemos que tem um caminho longo até atingir equilíbrio, de forma equilibrada o sentimento e a inteligência, que são integrados e são as duas forças da alma. O espírito evoluído é um indivíduo que sabe e ama na mesma intensidade. Não é intelectualização, é sabedoria. E na 617 do livro, 917 do livro dos Espíritos, Kardec disse que a educação for bem compreendida será a chave do progresso moral. Interessante que aquele que substituiria Kardec caso ele abrisse mão da proposta de fazer a codificação do Espiritismo estava voltado para León Denis, que seria até porque o Espírito da Verdade diz para ele se você não quiser dar continuidade porque o Espírito da Verdade diz para ele tudo o que ele passaria, que ele seria caluniado, que ele seria atraído por amigos, etc, etc. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Se você não quiser assumir a missão, não tem problema. Outro vai lhe suceder porque os desígnios de Deus não estão vinculados na cabeça de um único homem. Na realidade, era León Denis, uma criatura que tinha, por incrível que possa parecer, o antigo primário aprendeu a ler e a escrever com a mãe dele e é um dos maiores filósofos espíritas conhecidos até hoje. Por que será, não? Onde estava tudo isso? Não estava, na existência atual, né? E ele afirma o seguinte, que necessitamos de três potências para desenvolver a nossa educação espiritual. O amor, a sabedoria e a vontade. A vontade para o exercício do amor. A vontade para transformar o conhecimento em sabedoria através do quê? De novo, do exercício. Através da aplicação, porque não basta colocar a informação para dentro. É importante dividi-la para que isso possa fazer o quê? Se transformar no aspecto da sabedoria. Ambos comprovam que a beleza da vida consiste no aprimoramento do espírito. E o que é interessante notar é que Kardec nessa obra diz que o verdadeiro espírita será reconhecido por sua transformação moral e pelo esforço que faz. Está vendo que ele não diz que o pessoal é perfeito. É reconhecido pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Ele não nos coloca no nível de perfeitos, de exigência, de uma demanda exagerada. se reconhece pelo esforço que está se fazendo para se transformar. Por isso que Jesus como educador, ele diante do quadro que trazem-lhe a mulher que fora apanhada em adultério, apesar da lei instituída por Moisés, o código civil mosaico ou moisaico como preferirem, dizer que o adultério seria lapidado em praça pública, ou seja, morte por apedrejamento para os dois. Mas a lei machista que era preservava o homem em detrimento da mulher que considerava como objeto e só expunha a criatura feminina ao ridículo. Quando colocam diante dele, claro que ele sabia que haviam dois aspectos que na verdade estavam fazendo um teste a respeito daquilo que ele ensinava, porque a questão é, veja como tinha uma, a gente chama no português comum de pegadinha, quando perguntam para ele, esta mulher foi apanhada em adultério, a lei manda que estas tais sejam lapidadas em praça pública, e que o que me diz o senhor? se ele dissesse a lei manda, então, executa, o pessoal ia dizer, olha o discurso, amo o próximo como a ti mesmo, mas está mandando, está dizendo para executar a mulher, não é verdade? O que que era? Colocava os ensinamentos dele em questionamento direto. Segundo, se ele dissesse, não, ninguém vai apedrejar quem quer que seja aqui, o que que eles tinham na mão? Ele estava descumprindo a lei, ele estava estimulando as pessoas a descumprirem a lei, era tudo que eles queriam, ou uma coisa ou outra, e ele faz a célebre pergunta, se você não tem culpa no cartório, atira a primeira pedra, aponta o dedo, você percebeu? você percebeu quando a gente aponta o dedo? Que tem três voltados para nós? A não ser que a gente ampute, né? E aí, ou então agora começa a apontar assim, né? Porque na realidade, por quê? Porque nós estamos num estágio evolutivo que se assemelha, não é igual, que se assemelha. Olha a beleza da vida. e aí a gente vai fazendo o quê? Ajustando. Ah, somos diamantes brutos, mas todo diamante bruto para você tirar a beleza dele, você faz o quê? Vai lapidar. uns lapidam assim, outros lapidam assim, mas vai lapidar. Não é assim que funciona? E por que que a gente vive em sociedade? Porque nós somos diamantes uma hora, a outra hora nós somos, alguém é formão quando nós somos diamante, a outra hora nós, os outros são diamantes e nós somos formão. vamos lapidando. Esse questionamento dele foi importante, mas não só importante para, presta atenção, presta atenção você que acusa, foi isso, não é verdade? Preste atenção em você mesmo, foi muito importante, mas o mais importante é o processo educacional que acontece na sequência. Tem assistência, qual é a assistência? Tirar a mulher do risco de morte. Então, teve um processo sustencial. É Emmanuel dizendo, não adianta você falar de evangelho para quem tem estômago vazio. Circulação sanguínea maior aqui, menos no cérebro, dá leque no cérebro, o indivíduo nem presta atenção no que você está falando porque ele tem fome. Então, tem um processo sustencial, tira ela do risco de morte. Situação número um. Situação número dois, tem uma condição de se botar na posição da criatura e saber que todos somos falíveis e podemos experienciar o mesmo equívoco. Significa usar de misericórdia, o coração misericordioso. Míseri, cordes de coração, míseri de miséria, de pobreza, de alguém que pode se colocar na posição do outro. Quando ele diz, onde é que estão aqueles que te condenavam, mulher? Ah, todos se foram, senhor. Olha a misericórdia de reconhecer que eu posso estar naquele lugar. portanto, nem eu te condeno. Feito isso, ele vai, na sequência, usar de caridade que na realidade é educação do espírito, é educação do ser, é a proposta do Cristo. Caridade é educação. Por isso que usamos o nome da palestra com o ensinamento de Kardec de que salvar é educar. quando ele vai usar de caridade educando. Esse é o processo de fato caritativo. Vá e não erres mais. Ele está fazendo o que? Ele está efetivamente educando a criatura quando ele diz vá e não erres mais. Por isso a necessidade de nós buscarmos dentro dos exemplos deixados por Jesus esta condição consciente diante do problema quando tomamos conhecimento dele nós possamos ir de uma vez e procurar não repetir não fazer de novo as mesmas coisas. Ou seja não erramos mais. Muita paz. Obrigado. 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 Fernando. Chame a Nara lá para mim. Obrigado Humberto pelo trabalho da noite. Muito bonito. Nós vamos passar agora para os avisos e logo em seguida teremos o nosso passe. Para quem trouxe a sua água por favor deixe ali em cima para que a gente possa magnetizá-la. Nosso Christmas Dinner que vai acontecer no dia 11 de dezembro às 6 horas da tarde. Estamos vendendo os ingressos hoje. Eu espero que todos vocês possam estar aqui no dia 11 para que a gente possa fazer o nosso final de ano a nossa última festa de ano uma confraternização entre todos os frequentadores da nossa casa espírita da nossa família espírita. É importante que nós tenhamos os ingressos comprados antes para que a gente possa saber o tanto de comida a fazer. Tá bom? E a gente sabe que essas festas a gente traz o Papai Noel para as crianças e a gente pede aos pais que tragam um presentinho coisinha barata só para que o Papai Noel entregue naquela noite para as crianças. Eu acho que as evangelizadoras já passaram para as mães os avisos. então por favor aqueles que vierem eu espero que todos vocês estejam aqui venham no horário porque a gente vai começar a servir o jantar às sete horas da noite. A festa começa às seis e estaremos aqui servindo o jantar às sete horas da noite. E estamos pedindo uma contribuição de 15 dólares por pessoa até 16 anos não paga. Então não contribui né? Só come. então a gente sabe porque tem gente aí com dois três filhos e fica realmente pesado as pessoas adquirirem vários ingressos. Tá bom gente? Então não vamos deixar os ingressos estão ali na biblioteca junto com a Olga e o Ivo para serem adquiridos. A gente aceita cartão e o dinheiro não vamos deixar de vir. Magos e negros vai a próxima palestra o Leonardo Miller vai estar fazendo segunda-feira ele é o editor do Robson Pinheiro ele que edita os livros do Robson e ele está aqui uma semana vai estar fazendo essa palestra às oito horas da noite ele veio para resolver o problema dos livros que não problema né? Que os livros deles vão estar sendo publicados aqui imprimidos aqui nos Estados Unidos para resolver essa situação tá bom? Então ele vai fazer uma palestra para nós sobre os magros negros Where do we go? Ouvi dizer que esse cara é muito bom viu gente? Não perca a palestra em inglês você deve ter uns 15 anos o cabelo ainda estava meio preto a palestra em inglês gente a gente continua pedindo a assistência de vocês no nosso trabalho de inglês nós temos que concentrar dar o suporte a palestra de inglês para que os nossos colegas americanos australianos nós temos um australiano aqui assistindo agora em inglês em português coitado para ele deve ser uma facada não entender nada ele está bem aqui na frente coitado mas ele vem porque a esposa dele está aqui e ele vai educando o ouvido com o nosso português principalmente o meu mineirês então a gente tem que estar trazendo as pessoas nas palestras de inglês para que a gente possa dar um suporte ao trabalho de inglês o espiritismo só vai sobreviver nos Estados Unidos no dia que a gente conseguir realmente educar os americanos passar para os americanos a doutrina espírita porque ele não vai sobreviver pelos brasileiros que aqui brigaram e sim pelos americanos quarta-feira sete horas da noite a palestra é Where do we go? depois que a gente morre viu gente então tá a oficina de sentimento essa terça-feira terça-feira dia 13 às 8 horas e terça-feira às 27 às 27 com o Gilberto dia 13 com a Ionara a oficina de sentimento é um trabalho em grupo onde as pessoas conversam sobre os seus problemas pessoais somente a única ordem do local é falar de si mesmo e mais ninguém então venham que é um grupo muito legal e hoje nós temos a nossa cantina claro nós temos um maravilhoso bobó de camarão que muita gente já reservou tá então eu acho que a gente vai ter o passe né eu acho que eu deveria correr lá e reservar porque o bobó da Janaína é uma maravilha de comida delicioso e essa cantina é o que dá o maior sustento a nossa casa então vamos dar uma passada lá e vamos lembrar também do livro do Humberto lançamento dele desse livro maravilhoso que ele trouxe hoje sobre esse grupo de jovens que trabalham no plano espiritual assistindo todo aquele que retira sua vida sendo proposital ou não é um livro maravilhoso eu acho que a gente deve adquirir para que a gente possa ter conhecimento do plano espiritual os livros do Fabri ele vem trazer hoje um outro aspecto dentro da literatura espírita porque ele traz uma linguagem simples e o entendimento ainda mais simples para a doutrina espírita então para aqueles que hoje estão penetrando a doutrina espírita são os livros que devem ser lidos para que possa ter um entendimento então vamos lá vamos passar para o passe agora para a oração eu peço a todos vocês que nós possamos elevar o pensamento Fernando você pode apagar a luz lá para a gente eu convido também os passistas que se dirigem a sala do passe para que a gente possa dar continuidade ao passe outra também obrigado gente vamos aproveitar esse momento agora para não somente a me acompanhar na prece mas para que a gente possa fazer uma vibração profunda do nosso no nosso coração porque a energia liberada na oração ela é muito poderosa e quando a gente está junto assim ela ajuda muita gente em desgraça ela ajuda muita gente em sofrimento então eu peço a todos vocês que nós possamos fazer uma vibração uma vibração para aqueles que nós conhecemos que está em dificuldade por aqueles que estão em necessidade pelo país pelo mundo ou pelo planeta nós vamos agora fechar os olhos e abrir o nosso coração para que a nossa vibração possa ser elevada junto aos mensageiros da luz para que nós possamos entrar em concordância com o amor para que nós possamos levar até os locais necessitados a fluidificação da esperança e de um dia melhor querido mestre irmão de todas as horas pedimos agora do fundo do nosso coração para que nós possamos unir com teu amor e a tua esperança e dessa maneira sermos os trabalhadores em condição de ajudar aqueles que se encontram em dificuldades amado irmão que teu amor e a tua esperança possa cobrir o coração daquele que se encontra em situações que nunca vivemos possa de verdade curá-los querido mestre obrigado por essa oportunidade que nos dá e podemos fazer parte de uma coisa muito maior do que nós mesmos dessa comunhão desse planeta dessa unção de espíritos irmãos para que possamos construir um futuro de paz e lá estaremos todos felizes querido mestre pedimos pelo nosso país pedimos por todos os países do mundo que se encontram nesse momento em guerra e dificuldades que o conhecimento a educação do teu amor possam direvitar todos os locais desse planeta e nós nos encontrarmos como uma verdadeira família universal agradecemos a oportunidade que temos a cada dia de continuarmos caminhando e dando passos fortes em direção ao teu amor fazendo escolhas que vão favorecer a nós mesmos e principalmente aqueles que estão ao nosso lado modificando o nosso íntimo para um ser mais divino e mais concreto dentro do seu ensinamento para que possamos fortalecer essa corrente de amor e esperança que é muito necessária nesse momento em nosso planeta que nós possamos ter força para continuar caminhando quando os obstáculos surgirem a nossa frente que nós possamos vencê-lo com resignação e esperança porque nós temos certeza que tu é o leme do nosso barco e que um dia estaremos todos juntos obrigado por essa casa espírita por nos acolher obrigado pelos mentores espirituais que trabalham sempre para nos dar a paz e em teu nome em nome de Deus nosso querido pai nós pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite e que nós possamos voltar aos nossos lares em paz que assim seja boa noite gente rapidamente o aviso que eu quero dar em relação a festa de natal que nós vamos ter o papai noel a gente todo ano tem quem participa com a gente sabe então se vocês forem trazer os filhos e as crianças tragam uma lembrancinha um presente embrulhado com o nome deles para que o papai noel possa entregar não traga coisa muito grande nem coisa muito cara porque geralmente a gente traz uma lembrancinha mesmo deixa para os presentes caros para entregar em casa então traz uma coisa de 10 15 dólares uma lembrancinha para eles e no dia 17 nós vamos ter a apresentação das crianças aqui das 3 turmas então eu peço para que vocês não deixem de trazer os filhos essa semana e principalmente no dia 17 porque eles já começaram o ensaio então na outra semana vai ter um ensaio e aí no dia 17 eles vão estar apresentando aqui para vocês então lembre-se de tentar trazer os filhos nas próximas duas semanas tá bom gente era só isso muito obrigada e aí e aí e aí Amém. Amém.